Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera Estamos aqui no Eurotune, eu vim ver Como está o meu Golf GTI Cara, vocês sabem que a gente está montando o carro Está naquele jeito Está praticamente todas as peças já aqui A gente já vai montar o carro inteiro E vai ser um projeto muito louco Porque a gente vai montar um Golf de 500 cavalos Tipo do zero, começar do zero Pegar tipo assim, ah, o que precisa? O carro estava inteiro praticamente virgem Não tinha modificação nenhuma Então pegamos, pedimos todas as peças Montamos tudo bonitinho e tudo mais Muita gente está pedindo o quanto que fica Montar um projeto desse no carro Deixem nos comentários se vocês querem ver um vídeo assim Que eu vou trazer para vocês Se vocês quiserem um vídeo detalhado De como que é montar o carro, quanto custa e tudo mais Certinho, montar, fazer uma lista de todas as peças, sabe? Que eu acho que seria interessante Então se inscrevam no canal e também tem vídeo novo São 300 por dia, muito conteúdo diferente para vocês Esse aqui é um Golf GTI MK7 Ano 2015 Eu comprei esse carro para montar um projetinho da hora E o carro está em fase de montagem aí A maioria das peças já está na mão Falta um detalhezinho ou outro Para a gente realmente finalizar o projeto Está afim de ganhar um carro? 2021, cara Vai ser o melhor projeto que eu já montei Até hoje Esse carro aqui realmente vai ser um negócio diferenciado Tirei o carro 0KM Comprei mais de 80 mil reais em peça Estamos terminando de montar o carro Vai chegar todas as peças para ele agora Final desse mês, comecinho do próximo aí A gente já termina de montar o carro Vamos trocar o interior Vamos trocar o exterior O carro vale 160 mil reais Quem não quiser o carro, quiser o Pix Dia seguinte, está na conta Mano, essa rifinha aqui vai dar dor no coração Mandar o carro embora depois Porque o projeto vai ficar sensacional Vai ter 400 cavalos Vai ter o body kit completo Vai ter interior Vai ter tudo Tudo, tudo que dá para fazer nesse Civic aqui A gente vai fazer Então participe aí O link está aqui na descrição E meu amigo Você é louco, hein Isso aqui pode mudar a sua vida Você é louco Você imagina o que dá para fazer com 160 mil reais Meu Deus do céu Qual que vai ser a ideia do carro agora? Eu quero montar um Stage 3 Tudo que dá O que é o Stage 3 tudo que dá, Lua? Não, na verdade Esse aqui vai ser um quase tudo que dá É tipo assim A gente pegar Na verdade eu quero Vamos reformular a frase Que agora vai certo Eu quero montar um Stage 3 Tudo que dá Com alimentação original É exatamente isso Eu quero bico original Bomba original E tipo assim Só mudar a turbina Intercooler e o resto Mas não mexer com a parte de bico e bomba Porque isso aí acaba saindo muito caro Então eu quero mostrar para vocês Quanto que vai custar Montar um projetinho Desse nível aqui Já está o para-choque fora Esse para-choque aqui está bem feio Vou mostrar para vocês aqui Está quebrado aqui embaixo Tudo ralado Está vendo? Está bem feio esse para-choque Por que eu não vou mexer nele? Porque eu vou trocar Então não vale a pena a gente pegar E mexer nesse para-choque aqui Por enquanto Olha que da hora Vou mostrar aqui para vocês Olha que legal As partes dele aqui Tudo desmontadinho Bonitinho O pessoal é muito cuidadoso Olha o nível de cuidado da galera Vela em um lugar Bico em outro lugar As bobinas aqui embaixo Tudo bonitinho O farol aqui O outro farol virado com a face para lá A grade colocada em cima Bonitinho A tampa do motor Então tipo assim O pessoal aqui no Eurotune Eles são muito cuidadosos com as coisas Eles sempre tentam fazer as coisas O mais perfeito possível Porque cara Eles tratam no nosso carro Como se fosse Como se fosse deles Está ligado? Tipo o Neto Ele trabalha de uma maneira muito legal Porque ele cuida dos projetos Como se fosse um projeto para ele Então ele não faz nada Nada meia boca Isso é muito legal Olha o carro está aqui As peças dele Estão sendo colocadas todas As peças aqui Que podem postar uma na outra Que não vai riscar nem nada Está vendo? Está tudo colocado aqui dentro E é tudo plástico Aqui ó Esse aqui é a pressurização Esse aqui é a ventoinha do radiador Ali embaixo tem alguma coisa Alguma coisa do reservatório Uma coisa assim Aqui embaixo está a caixa do intake Isso aqui vai ser tudo trocado no carro A gente não vai mais usar Nada do que está aqui Não, nada do que está aqui não Tipo o intake vai ser trocado O resto vai ser tudo colocado de volta A gente só está trocando várias peças no carro Aqui está o jogo de roda original Pneu delete né gurizada Olha isso aqui Não tem mais pneu nenhum mano Esse e esse ainda dá para falar Que tem alguma coisa Vou colocar esses dois aqui na frente Para a gente terminar de acabar com o mundo Esse aqui já era Está na lona até Já era, já era mesmo E aqui está o joguinho de roda e pneu novo Para o carro Irmão Essas rodas são muito bonitas Olha isso Olha esses intakei Elas são levíssimas Pesa acho que 8,5 kg Cada roda dessa É bem levinha Está tudo com pneu Eu vou trocar esses pneus Porque esse pneu aqui Não é exatamente da qualidade que eu quero Eu quero um pneu que tenha mais gripe Porque vai ser um carro forte A ideia agora é vir 400 de roda Essa é a ideia que a gente quer montar no carro Nessa etapa Com a linha de combustível original E aí a gente vai manter Eu quero trocar os pneus Para a gente ter mais gripe E o carro tracionar melhor Aqui está as peças que eu mostrei para vocês No último vídeo Quem quiser dar uma olhada nas peças Tudo bonitinho Peça a peça Tudo certinho Clique aqui em cima Que eu mostrei tudo para vocês Que eu já comprei para esse carro Até agora Olha o Golfzão está sem a frente aqui O que dá mó agonia Ele desmontadaço Desse jeito assim E eles vão arrancar o motor O que vocês vão fazer aí? Vou trocar o intercooler agora Só trocar o intercooler Tem que desmontar tudo isso E um pouco mais ainda Tem mais coisa para tirar? Tem sim Aqui ó Esse aqui primeiro é o radiador Eles estão arrancando o radiador fora Está vendo? Secou toda a parte de arrefecimento do carro Isso aqui é até uma coisa legal galera Eles secarem a parte de arrefecimento Por que? Esse carro provavelmente nunca trocou líquido de arrefecimento na vida O líquido está como? De arrefecimento? Está bom? Está ruim? Não, está péssimo Está péssimo? Está Então está vendo? Estava na hora de ser trocado mesmo É E é uma manutenção que ninguém faz Porque não está no manual lá escrito Trocar o líquido de arrefecimento Então mano Ninguém faz E aí começa a ficar essa bagunça E as coisas começam a ficar feias E é esquisito né velho É esquisito desmontar o carro assim ó 100% Eles vão fazer toda a manutenção preventiva no carro E também já estão montando os upgrades Ele está fazendo isso aí para montar o intercooler Porque o intercooler Ele é um sanduíche ali É o condensador de ar-condicionado O intercooler E o radiador atrás Tem outro jeito de desmontar tá galera Ele falou que dava para desmontar Sem tirar o farol Sem tirar as coisas Só que é aquela coisa assim Eles fazem isso aqui para ficar no capricho Para não ter nenhum problema Para nada Para não encostar em nada Não riscar nada Não estragar nada E fazer tudo bonitinho Bem feitinho E esse carro A frente dele já foi batida? Não Não? Aparentemente não Está tudo intacto aqui ó Legal Bom saber Se eu falasse que já tinha sido batida Eu ia ficar triste Não Pode ficar tranquilo Da hora Vai trocar os freios também Pastilha nova Pastilha nova na dianteira A traseira se não me engano Não vai precisar trocar a pastilha agora não A pastilha da traseira está boa Só a dianteira que estava horrível Estava imperadaço Encaixa o torpeiro Então ele deitado Porque o condicionador fica pendurado aqui Eu tiro Coloco lá Eu encaixo ele deitado E vem o encaixo radiador Então eu consigo tirar a medida E deixar ele Perfeito Ele só encaixa com o conjunto de novo Entendeu? Do jeito que está Você já limpa antes de montar? Na verdade a gente limpa depois Porque a gente vai precisar levar Lá na lavagem Entendeu? Não dá para trazer o aparato aqui Senão a sujeira vai escorrer Pelo pátio Vai ficar horrível Entendeu? Entendi Então a gente limpa depois Lógico as peças que vão ser instaladas Vão ser limpas Mas essa parte do cofre É só depois mesmo Que bagunça que é essa aqui? Você viu? Estão desmontando tudo aqui Debulhando a lasanha Debulhando Você viu? Aí sim Aí sim Dá uma agonia ver o carro assim? Então Desmontadaço desse jeito Olha aqui Normalmente O cliente não vê né? Os clientes não veem isso Aí as vezes eu mostro nos stories Os caras ligam para mim xingando O cara Não vai montar igual nunca Vai faltar peça Vai faltar isso Vai faltar aquilo Não falta não guri Não falta não Eu estava mostrando para a galera O nível de organização deles É muito legal Tudo separadinho Bonitinho Você já viu o brinquedinho novo Que chegou para você ali? Não vi não Aquela caixinha primeira lá Essa aqui? É É o meu bebê? Esse aí não é Esse aqui é um dos bebês É um dos bebês Vamos ver aqui Vamos colocar aqui em cima da mesa Para abrir Eu quero Porque eu estou com uma mão só Complica a minha vida Complica a minha vida Olha lá Esse é um dos bebês Que chegou para você Coisinha linda Vamos ver Eu até sei o que é Está escrito aqui do lado Turbo baby Vamos ver É galera Caramba Eu não tenho paciência Para abrir os negócios Então eu vou arrebentando tudo Sabe? É assim mesmo É aqui Puxa a ficha Aqui está para o lado Aí já era Pronto Tá aí ó Aqui tem um Pesado hein Pesadinho Espera aí Tira a caixa Caraca Muito bem embalado Por sinal Vou falar para o Andrezão Vou falar Você me deu trabalho Deu trabalho para fazer o unboxing do bagulho É É isso Meu Deus Malandro haja Dez anos depois Haja plástico bolha aqui Ah mas também Ela é pesadaça Tem que embrulhar bastante Plástico bolha Realmente para ela não bater em nada Sim Os caras são cuidadosos Para carão Na embalagem Aí a criança Zera meu patrão Olha que louco Aqui ó Caraca Aqui E Tcharam Aí ó Caraca é grande esse motorinho né É malandro Isso aqui ó É uma IS20 híbrida Tá É a turbina carcaça original É a mesma turbina original Que está lá no carro dele Só que com o conjunto interno Eixo e rotor modificado E essa parte aqui Usinada para que Obviamente O eixo e o rotor Caibam dentro dela Eu provavelmente não vou conseguir Filmar para vocês galera Mas sigam a Eurotune Lá na página do Instagram Sigam eles lá Que eu e o Neto Mostro para vocês A diferença Dessa turbina aqui Para que está lá Coloca uma do lado da outra E mostra para vocês a diferença É bem legal Aqui a ideia A ideia é que a gente faça O estágio 3 Papai e mamãe Nessa primeira fase Eu vou manter a alimentação original Não vou trocar as bombas Nem de baixa Nem de alta Nem mexer nos bicos Nós vamos tirar tudo Que a alimentação original do carro Pode entregar Ou seja 400 cavalos de roda Quem sabe um pelinho a mais Vamos ver se a turbininha Vai ajudar a gente né Vamos ver E esse rotor aqui é do que Basicamente Do que em que sentido O material que ele é feito É belíssimo Mas ele é tipo Ele é de uma IS38 Não Esse aqui é custom né Essa daqui é 52-52 52 milímetros De rotor 52 de eixo Entendi Legal E é grande hein cara Eu estava vendo a do Turing ontem Você é louco Isso aqui bota a do Turing no chinelinho E olha que o Turing vem presente de roda Olha Da hora o rotorzão de atrás Muito louco Impressionante O tamanho da turbina Enquanto eu estou lá mexendo no Golf O Netão está mexendo Numa Uma C63S Isso aqui é canhão Irmão V8 Tesãozaço O bagulho Anda demais Está fazendo o mapa ali Vem Acho que 550 de roda Alguma coisa assim Muito louco E olha Mano Isso é louco Esse carro Chega a ganhar Se eu não me engano É um 80 a 100 cavalos de roda No Stage 2 É muita coisa Melhora demais o carro Quero ver que eu não mancaro isso aqui Estou curioso para ver Olha os dois intercoolers O original Olha isso aqui Olha isso aqui Olha a diferença Irmão Olha que da hora Só pelo peso Dá para não bater um no outro Só pelo peso Já é ridículo E tipo as colmeias É tudo diferente Olha a colmeia daquele ali Dá até um zoom Para vocês verem melhor A colmeia desse E era colmeia desse aqui Está vendo Só disso aqui Já são diferentes As caixas E tudo mais Tudo nesse Nesse daqui É gigante Naquele ali É pequenininho É o original É o que aguenta O original Você imagina o quão a mais Esse intercooler aqui Da Halstec É a grossura É isso aqui Para isso aqui Sim Imagina o quão a mais Esse intercooler aqui Da Halstec Não vai nem esfriar A admissão do carro Do que aquele ali É ridículo É muito Muito Sacando a turbina fora ali O que mais dá trabalho Nesse processo Assim Não sei O que é embaçado de fazer Nada É só Leva tempo Só tempo mesmo Trabalhoso Turbininha fora aqui Nem deu trabalho né Não Não Só um pouquinho só Só um pouquinho só Porque como o arrefecimento Não tinha sido trocado Tipo Nunca tinha sido trocado na vida Tava tudo travado Tava tudo As mangueirinhas aqui Esse parafuso aqui Alguém já mexeu Foi Tá espanado Aí teve que tirar tudo junto Então A turbina deu um pouquinho Mais de trabalho Do que o normal Vou colocar Do lado Dessa daqui Quer colocar no chão hein Obrigado Coloca ela em pé Dá pra colocar ela em pé Assim Pra gente conseguir ver o rotor Caraca irmão Olha a diferença Cê é louco É muita diferença Olha isso daqui Olha isso daqui Lembrando que as duas São a mesma carcaça A diferença é que Essa aqui foi arrombada Pra ficar desse jeito Olha isso Olha isso daqui irmão Caraca Eu sabia que a diferença Era grande Eu sabia que ia ser bem legal Ver a diferença das duas Mas eu não imaginava Que ia ser tanto Desse jeito não Olha isso daqui É quase o dobro do tamanho Olha Muita, muita diferença Que legal E agora a parte de trás Do motor Fica toda aberta Isso aqui ó Pra gente dar uma Uma bizoiada Tá tudo surto Tudo feio Olha lá Sujão Feião Vai sair daqui Da aerotune Zero meu patrão Limpar tudo Deixar tudo bonitinho Ai ai É Brisada É isso aí Ó Tirou a floca de bico Já mandou limpar esses bicos Já O bico Vela Tá tudo fora Tudo fora Legal As velas Tavam boas ainda Acabou Legal É isso aí Brisada Turminha Tá no chão Agora é só pegar Montar de volta Só Montar tudo de volta Montar esse quebra-cabeça aqui Bem facinho De boa Boa besteira Pra nós é fácil É isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscrevam aí no canal Que tudo ainda tem vídeo novo Só três dias por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Clica na bolinha pra se inscrever Gostaram do vídeo desse carro aqui Querem ver um vídeo desse Golf Acelerando tudão Clique em cima E valeu A gente se vê No próximo vídeo